...da psicologia de tráfego no Brasil, teoria e prática. Então, convido a doutora Sandra Martins, da Brabcite Paraná. E o doutor Rodolfo Mambiel, a BOP, Rousseff. Então, Sandra é presidente da, como disse, da Sociedade da Brabcite Paraná. Especialista em psicologia de tráfego e avaliação psicológica. Mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Doutoranda em educação pela UFPR. Experiência na área de psicologia do trânsito. Atuando como avaliadora para obtenção da CNH em clínicas credenciadas ao DETRAN no Paraná. Colaboradora do Conselho Regional de Psicologia. Nas comissões de avaliação psicológica e mobilidade humana e trânsito. E coordenadora do Núcleo de Avaliação Psicológica no Contexto do Trânsito. Rodolfo Mambiel, psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade de São Francisco. Atualmente é docente e foi vice-coordenador, 2014-2016, do Programa de Pós-Graduação, Distrito de Censo, em Psicologia da Universidade de São Francisco, Área de Concentração em Avaliação Psicológica. E é do curso de graduação em psicologia da mesma universidade. É editor-chefe da revista PsicoUSF, Qualis A2, Presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional, ABOP, Gestão 2015-2017, 2017-2019. E bolsista Produtividade CNPT-2. Boa tarde. Agora vamos iniciar a apresentação. E espero que vocês tenham um bom debate posteriormente. Deixaremos as falas, as perguntas, para o finalzinho, para a gente poder otimizar a apresentação. Ok? Boa tarde. 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 Bom, estou esperando que daqui a pouco mais outros profissionais venham. Acredito que devem estar voltando do almoço. Mas, nessa tarde, eu combinei com o Rodolfo, planejamos essa mesa para que nós possamos fazer algumas reflexões. Eu entendo que nós vivemos, nesse momento, uma situação de crise. Todos temos algumas preocupações. Será que manteremos os nossos serviços? Já que psicólogos em psicologia do trânsito, 80% trabalham com avaliação psicológica. E eu entendo também que os momentos de crise, eles não são uma oportunidade, um risco. O risco, todos nós sabemos. Perdermos, deixarmos de realizar esse trabalho, o qual nós consideramos adequado e funcional. Mas, eu quero trabalhar com vocês hoje na perspectiva de uma possibilidade, de uma oportunidade de avançarmos. Entendo, e todo o tempo, todas as minhas construções e minhas discussões vão no sentido de fazer mais. Fazer mais com conhecimento psicológico. Então, com esse pano de fundo, eu quero conversar com vocês rapidamente, porque daí, abriremos para as discussões e participação de vocês. Sempre dá um probleminho, né? A gente quer usar uma tecnologia nova, só um pouquinho. Deixa eu pular para cá, né? É isso. Eu acho que você vai ter que voltar aqui. Assim, vocês já estão vendo todas as falas. Vamos já perceber. Colega, acho que você vai ter que fazer uma nova. Ela tem que voltar. Primeira coisa, eu acho que nós temos que ter em mente. Eu utilizei aqui uma referência de Ledesma, onde ele fala que nós devemos, em qualquer instância, em qualquer trabalho que façamos no trânsito, nós temos que ter esse objetivo em mente. Melhorar as condições de trânsito e a qualidade dos deslocamentos, da mobilidade urbana. É isso que nós devemos nos pautar quando fazemos avaliação, quando nós fazemos pesquisa, quando nós desenvolvemos instrumentos, enfim. Pensar nessa mobilidade com qualidade para bem de todos. Então, com essa definição, eu gosto de trabalhar uma questão de passado, presente, para que nós possamos impulsionar as nossas ações para o futuro. O que nós temos de construir, já que o tema desse congresso é o que nos reserva ao futuro? Quando eu olho para trás, por esse retrovisor, eu e você podemos perceber que houveram estudiosos que vieram de nós, que desenvolveram trabalhos, que conquistaram algumas patamares, discutiram algumas questões e nós temos que nos valer do que eles já construíram. Porque senão a gente fica sempre dando volta em círculos e não avançamos. Quando olhamos para trás, a gente volta numa história que é de conhecimento de todos nós. Que nós iniciamos até a década de 60, fazíamos o psicotécnico. E há mais de 60 anos, trabalhamos em avaliação psicológica de motoristas. Essa é uma das imagens que me vem nesse retrovisor. E essa historinha, já é de conhecimento de todos, e todos que vêm aqui apresentar, fazem essa reflexão acerca do passado e farão nas suas falas em outros momentos. E também, quando nós olhamos para trás, a gente vê essa figura. Essa figura, professor Rose Straten, professor René, para muitos, ele me inspira e deve nos inspirar sempre uma inquietação. Ele deixou para nós algumas vivências, um olhar para fora. Na década de 80, ele é convidado por então o Conselho Federal de Psicologia, que em 74 se organizou nos regionais. Em 81, ele vai compor essa comissão especial. E eu não tive contato com o Rose Straten, ele inclusive esteve no Paraná em 2007. Eu não estava nesse congresso e logo depois ele veio a falecer. Mas muitos, Janaína, é uma das pessoas que conviveu e ouviu dele isso. Mas o que eu tenho de informação é nas leituras. E quando a gente vê, a gente percebe que ele nos trouxe um olhar para fora. Nós devemos lembrar que a psicotécnica, essa seleção de motoristas que acontecia no início do século XX, na Europa e alguns países também realizavam esse trabalho. Só que num dado momento, e isso a gente sabe pelas pesquisas de Rose Straten, que enviou cartas, o que nós fazemos hoje por e-mail, por um formulário, ele mandou cartas e ele verificou que os mesmos países que faziam, realizavam a psicotécnica, deixaram de realizar. Mas estrategaram outras atividades, pesquisas, enfim. Mas ele me traz a informação e me traz a preocupação de olhar sempre adiante. Olhar para fora, ver o que está sendo feito e refletir o nosso contexto. E seguindo mais um pouco nessa linha do tempo, eu quero convidar vocês a gente pensar agora. O que nós estamos fazendo? Olhando pelo retrovisor, vemos que Rose Straten e outros, estou sintetizando na figura dele, mas outros fizeram isso. Mas hoje, o que nós estamos fazendo? O que há em psicologia do trânsito? O que há de publicações, de pesquisas, enfim, de ações e trabalhos na área? E aí nós viemos no seguinte cenário. Nós temos hoje uma avaliação psicológica que acontece há mais de 60 anos, como eu disse, no país. E ela acontece de uma maneira despadronizada, o que eu já venho chamando há algum tempo, de desencontros entre as normativas. E eu entendi que cada um interpretava e buscava fazer o seu trabalho, o seu estado, interpretando, não de uma forma irresponsável, mas a partir da sua leitura da normativa. Aí nós temos agora zero nem que vem para resolver essa situação. E eu entendo que, de fato, agora haverá uma padronização, porque a resolução está clara, ela está objetiva e, dessa maneira, fácil de que nós possamos seguir. Então, essa é a realidade, hoje, da avaliação psicológica. Mas, como eu sempre digo e gosto de ressaltar, não é só a avaliação psicológica. Nós temos uma psicologia do trânsito ou do tráfego que quer ir além. Então, para além da avaliação psicológica, nós temos, no país, questões de pesquisas acontecendo e extremamente necessárias para nos apontar o que nós devemos avaliar, para nos apontar quais são esses comportamentos disfuncionais. E para nos apontar, também, questões de intervenção. Penso que haja, nós não temos grandes notícias, mas há intervenção em alguma instância. Trabalhando com motorista e infrator, trabalhando com ações educativas. Na educação transversal, desde a escola, nós temos algumas ações. Temos, lá no Paraná, de onde eu venho, uma ação junto às CFCs. O jovem, quando vai tirar a sua CNH, ele passa por um atendimento dentro da CFC. Isso é a Secretaria de Trânsito, lá da cidade de São José dos Pinares. Nós temos algumas coisas acontecendo, pequeno, mas acontecendo. E temos, sim, algumas políticas públicas pensando e valorizando o humano para a proteção dos que são os maiores vulneráveis nesse sistema de trânsito. Vamos seguir mais um pouquinho. Olhamos pelo retrovisor, vimos de onde nós viemos. Quem foram os estudiosos que pensaram e nos apontaram o caminho que é que nós estamos. E agora, para onde nós vamos caminhar? É isso que a gente está aqui fazendo, não é? Esse congresso, a reunião de vários cientistas, de vários profissionais da psicologia aplicada, nós estamos aqui tentando pensar o que é que nós vamos fazer e o que esse futuro nos reserva. E eu vejo assim, eu penso que nós, quando olhamos por essa imagem, lá na frente, nós vemos um caminho que nos parece tortuoso. Amoros, há possibilidade de termos que desbravar, de abrir caminhos onde não existia, mas nós não devemos nos intimidar. E a gente já ouviu ontem na fala do Fabiane, ouvimos pelo Fábio, enfim, todos os colegas que trouxeram e trabalharam aqui, a gente entende que a avaliação psicológica, sim, deve se manter. Mas, como eu disse, a crise que nós passamos, ela é uma oportunidade. E a oportunidade que vimos na fala do Fabiane ontem sobre a preditividade do trabalho que a gente realiza, a gente precisa mostrar, a partir desses instrumentos, a partir da nossa avaliação enquanto processo, que há possibilidade, sim, de apontar os indicadores de uma direção segura. Quais são esses parâmetros para avaliar? Isso nós sentimos faltas e é esse caminho que eu olho lá. É por esse caminho que eu penso que nós, em avaliação psicológica, nesse contexto, devemos caminhar. Mas não é só isso. Em paralelo, fortalecendo e ampliando nesse momento de crise a nossa avaliação, nós também temos que produzir outras atividades. E aí, intervenção. Eu acredito fortemente que não basta dizer não está aprovado. E o que fazer com essa não aprovação? Para onde nós enviamos? O que mais eu posso fazer? Dá para pensar. A gente precisa pensar em um trabalho conjunto também. Educação. Tem que ter trabalho de engenharia, mas tem que haver também uma questão de policiamento. Se eu sei que não haverá uma fiscalização, tudo o que eu aprendi, que me informaram, que seria, que me protegeria do risco, eu acabo não fazendo. Eu não tenho a certeza da fiscalização. E aí eu entro em um conceito chamado de homeostase do risco. Quando a gente olha esse conceito de homeostase do risco, é nesse sentido. Olhem essa notícia que eu e você fomos surpreendidos nesse ano de 2019. Disse assim o nosso presidente. Por mim, eu botaria 60. Diz Bolsonaro sobre a pontuação para que a CNH seja suspensa. Me causa estremeza a todos nós. Um governo que fala de uma não aceitação da corrupção, de uma não possibilidade disso, mas que aceita que a infração, porque essa pontuação não vem do além, como disse Karnal para nós essa manhã. Essa pontuação vem do fato de eu ou você ou aquele motorista ter infringido uma regra, uma normativa do trânsito. E aí ele propõe de que é muito pouco 20 pontos no ano. Vamos passar para 60, 40. E isso me causa muita preocupação e é por isso que eu trago ao meu estado do risco para a gente conversar. Mas antes, mostrar sim. Esse é o último relatório da Organização Mundial da Saúde que aponta que 1,35 milhões de pessoas morrem ao ano no país. No mundo, perdão. Isso é muita gente. Há uma vulnerabilidade de pedestres, de ciclistas, de motociclistas, são os que mais morrem. E os jovens, homens, até 29 anos, são os que mais morrem. Então, eu penso que tudo isso, essas informações, precisam ser levadas aos legisladores para que eles entendam os perigos dessas medidas que tem proposto. E tem essa proposição. Aí, falando de homestase de risco, eu me valie muito dessa questão da percepção de risco que a gente já escuta há muito tempo o trabalhador na área. E a homestase de risco, ela vem da fisiologia e ela fala de um equilíbrio que os organismos precisam para que eles realizem adequadamente suas funções. Então, emprestando esse conceito lá da fisiologia, e o DI, que é um canadense, ele traz esse conceito. Opa! A homestase de risco, em qualquer atividade, as pessoas aceitam certo nível de risco para a sua saúde, sua segurança e para outras coisas a que dão valor, em troca de benefícios. se a percepção do risco é mais baixa do que o aceito, então as pessoas tendem a aumentar a sua exposição ao risco. Se, no entanto, a percepção de um risco menor que aceito, eles tentam ter maior cuidado. Ou seja, quanto menor essa percepção de risco do que irão se acidentar ou se envolverão em eventos de trânsito ou da própria fiscalização que eu falava mais cedo. Se eles percebem que não há esse risco, para ver essa homeostase, esse equilíbrio que Ilde, então, traz essa percepção para nós, eles vão se expor ainda mais aos riscos. Embora saibam de que a velocidade excessiva na via, em tempos de chuva, beber e dirigir e usar o celular é perigoso, para ver esse equilíbrio se arriscarão. Então, eu penso, tirando radares das estradas, diminuindo o policiamento, ainda que nós falemos aqui, que a gente ensine os nossos filhos, que a gente faça uma série de atividades na educação transversal e tudo o que eu comentei. Se eu não tenho a convicção de que haverá uma fiscalização ali na frente, eu me arriscarei. Essa é a visão dessa teoria e a gente sabe que o jovem até 29 anos e os homens se arriscam. e eu penso que a certeza e a segurança de um policiamento, de uma fiscalização, diminuiria essas mortes. Mas o que a gente vê hoje é, além da proposição de aumentar a pontuação, tirar tudo que possa trazer a informação à motorista desse risco. e aí sigo mais um pouquinho. Quando eu penso em olhar para aquele retrovisor que nós fomos juntos e me aborrer, me perceber aqui caminhando, olhando para esse futuro, eu lembro de artigos que eu li do professor José Strath, como eu disse, em que ele fala o seguinte, tudo isso poderá mostrar que o psicólogo do trânsito, tudo isso, gente, esse aqui é um artigo que ele participou de um congresso em 97 na Europa e ele trazia essas informações para nós e ele fala assim, tudo isso poderá mostrar que o psicólogo do trânsito não precisa viver apenas da aplicação e interpretação do teste. Há técnicas mais humanas, mais funcionais e mais efetivas para utilizarmos o nosso conhecimento psicológico. Não é por isso que nós precisamos jogar fora testes, porém, pelo menos, devemos questionar sua fidedignidade e validade em relação ao motorista. Em relação ao motorista. E aí, isso me traz a informação de que eu e você precisamos trabalhar a avaliação, mas em paralelo trabalharmos, fazermos mais com conhecimento psicológico que eu e você temos. E aí ele termina a sua escrita falando assim, será que depois de termos declarado o candidato como inapto, nosso conhecimento psicológico não pode fazer algo mais positivo para ele? E aí eu me questiono, a gente pode fazer mais. Nós só precisamos nos afastar um pouco do quadrado que vivemos por mais de 60 anos avaliando, recebendo as informações de conhecidos que faziam e avaliavam de uma certa maneira, precisamos seguir tudo o que vocês têm ouvido, que nós temos ouvido aqui, conhecer a testagem, conhecer os instrumentos e fazermos a avaliação de uma maneira adequada, mas fazermos mais com o nosso conhecimento psicológico. E rapidamente, meu tempo já terminou, falar que nós precisamos nos aproximar de outras áreas do conhecimento e da engenharia e da educação e de que for necessário para nós informarmos aquilo que eu e vocês sabemos acerca do comportamento humano. Nós precisamos ouvir a voz de Rose Stratton por meio das escritas, por meio daqueles que conviveram com ele, de fazer mais com o conhecimento psicológico. E termino assim a minha fala fazendo sempre esse questionamento, o que nos reserva o futuro? O que nos reserva o futuro? Cabe a mim, cabe a você, eu estou aqui, nós estaremos juntos, ninguém vai soltar a mão de ninguém, faremos o nosso trabalho, nós precisamos manter a nossa avaliação, mas em paralelo fazer mais com o conhecimento psicológico. Obrigada. Obrigada. Rodolfo Anubel. Olá, boa tarde. Bom, daqui a pouco vai aparecer aqui, vocês vão ver o título da minha apresentação, algumas informações. Eu gostaria de começar dizendo para vocês que a minha área de pesquisa, a minha área de estudo, de trabalho, não é psicologia do trânsito. Eu sou, como foi dito aqui no início, eu sou presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional e é, esse é, o campo, os construtos, as variáveis, enfim, que eu estudo, estão dentro dessa perspectiva da carreira. E aí, quando eu fui convidado para vir falar, aqui no congresso com vocês, nessa mesa junto com a Sandra, exatamente sobre a diversidade de práticas, na psicologia do trânsito, enfim, na diversidade prática e teórica, eu resolvi fazer um recorte para a gente poder pensar assim, como que é, como que tem sido a questão da formação e a formação em psicologia, especificamente, mais especificamente, a psicologia do trânsito, como que isso tem se conectado à carreira do psicólogo que opta ou que adentra nessa área da psicologia do trânsito? Então, aqui na minha apresentação, eu trouxe duas perguntas que eu vou tentar discorrer um pouco sobre elas, a gente poder conversar um pouquinho, para depois, enfim, a gente ter tempo para discutir também. A primeira é, há interesse de estudantes de psicologia pela área da psicologia do trânsito? E a segunda pergunta é, o que os profissionais que já atuam na área pensam sobre sua formação? E aí, quando eu falo desse recorte de formação, eu estou falando tanto, então, do momento da graduação quanto da formação, da formação, né, na graduação quanto a formação pós-graduada. Só para a gente começar a pensar um pouco, a estruturar a conversa, então, eu trouxe aqui uma referência de 2003, de Hoffman e Cruz, que eles fazem aqui uma proposta de visão, né, assim, de uma certa organização da história da psicologia do trânsito no Brasil, onde eles relatam, né, até aquele momento, quatro fases, né, então, uma fase inicial, até antes de existir a psicologia oficialmente no Brasil, antes de ser reconhecida, depois um momento que já reconhecida a profissão, mas ainda é um momento de consolidação das práticas, enfim, depois, num terceiro momento, né, o que eles chamam de um desenvolvimento multidisciplinário, exatamente um pouco do que a Sandra falou, que é se aproximando de outras áreas, né, de conhecimento, e, por último, né, os autores acabaram aí, essa última fase a partir de 98, né, o texto é publicado em 2003, colocando como um arco importante exatamente a edição do código, já não tão novo, né, mas naquele momento o novo código de trânsito brasileiro. Bom, de 98 para cá muita coisa aconteceu, né, e aí, pensando um pouco nessa questão, eu identifiquei, talvez posso estar errado nisso, mas pensando um pouco na história, identifiquei que, talvez, 2012 a gente tenha tido um outro momento importante, né, um outro corte importante nessa história, que a gente pode pensar que talvez desse período de 2012 para cá, né, que foi a partir desse momento em que sai a resolução exigindo do psicólogo, perito, essa titulação especialista no trânsito. Então, possivelmente, esse seja um corte possível para a gente poder pensar agora esse novo momento que a gente está na área da psicologia do trânsito, uma prática já consolidada, com suas questões, mas já consolidada, e que desde 2012 com essa nova possibilidade, ou nova exigência, na verdade, que é a formação no nível da pós-graduação no mato senso, ou da especialização. Bom, a partir dessa primeira história, dessa primeira retomada da história, a gente pode perceber, quando a gente olha para a psicologia do trânsito, para a história, para a produção científica da área, a gente percebe alguns descompassos, usando até uma palavra, essa minha indicação que a Sandra usou aqui, de que, por exemplo, já existem achados na literatura, eu cito aí uma publicação de 2007, que naquele momento, não sei se mudou tanto de lá para cá, mas, quando estudantes de psicologia foram questionados, sem ser apresentada nenhuma lista para eles, mas, quais áreas vocês gostariam de fazer estágio e de atuar? A área da psicologia do trânsito não aparecia, espontaneamente. essa eu acho uma questão importante. Por outro lado, a gente tem uma outra questão que é, hoje, no Brasil, a área da psicologia do trânsito, a área da atuação enquanto perito, é a única área que exige uma titulação além da graduação. Certo? Então, algo que, portanto, favorece uma melhor formação para além da graduação apenas. Também, uma outra questão importante é que, a área da psicologia do trânsito é uma das áreas no Brasil que mais empregam psicólogos onde a gente tem mais psicólogos atuando. Talvez só atrás da psicologia organizacional de uma forma mais precisa, enfim, e a clínica de uma forma que é mais dispersa, mas que é uma área importante também de atuação. E quando a gente traz também para o campo da pesquisa, quando a gente olha, por exemplo, o relatório da CAPES, do quadrilho passado, a gente percebe que não tem, ou pelo menos não tinha naquele momento, depois a Sandra até me fez uma observação interessante que, embora hoje em dia a gente tenha, mas até aquele momento a gente não tinha linhas de pesquisa específicas na área da psicologia do trânsito. O que não quer dizer que não ocorram pesquisas sobre o assunto, ocorrem, mas a gente não tem, a não ser essa que a Sandra me chamou atenção lá na pós da Universidade Federal do Paraná, a gente não tem uma linha de pesquisa, ou seja, um conjunto de projetos voltados para essa problemática. Acabam sendo, como a gente falava, projetos isolados, que acabam não tendo muita conexão. Então, é uma área que tem alguns descompassos em relação à questão de, ao mesmo tempo que a gente tem possibilidade de formação e tem uma possibilidade muito grande de atuação, também a gente tem algumas outras restrições na questão da formação e da produção científica. Bom, para responder aquela primeira pergunta que eu trouxe, que é, será que os estudantes de psicologia têm interesse pela área do trânsito? Eu vou relatar aqui brevemente para vocês uma pesquisa que eu fiz lá no meu grupo de pesquisa na Universidade de São Francisco, que foi uma pesquisa bastante grande, foram 980 estudantes de psicologia penso que bem representativo dos estudantes de psicologia do Brasil em termos de região, em termos de avaliação de homens e mulheres, mais de 80% de mulheres, de 21 estados diferentes de todas as regiões, enfim, uma amostra bastante representativa na qual a gente aplicou um instrumento que também desenvolvemos lá que é uma escala de interesses por áreas da psicologia. Então, a gente pergunta, a gente apresenta uma lista de 90 itens e esses itens daqui a pouco vocês vão ver alguns aqui, eles descrevem atividades típicas de psicólogos em diferentes áreas, que são essas que estão aí, clínica, saúde, educacional, organizacional, social, variação psicológica, docência e pesquisa, trânsito, esporte, jurídica e neuropsicologia. A partir dessa pesquisa, a partir desses números, a gente percebeu primeiro alguns padrões. A área da psicologia do trânsito, juntamente com a área da psicologia do esporte, são as duas que apresentam menor média de interesse. Ou seja, são as áreas que, se a gente pensar que essa variação é de 1 a 5, a gente está falando que tanto a área da psicologia do trânsito quanto a psicologia do esporte, eles estão abaixo do ponto médio. Eles estão mais para o não do que para o sim, digamos assim. Então, a psicologia do trânsito e o esporte é bastante próximo. E aí, por exemplo, só para fim de comparação, se a gente olha aqui a psicologia clínica, ela foi a que a área para as quais os estudantes de psicologia demonstraram um interesse muito maior, que de novo, a gente considera a variação de 1 a 5, ela está próxima aqui do 4, então assim, um ponto muito mais próximo do total ali. Olhando isso um pouco mais detalhado, aqui são os itens do fator que varia a preferência ou interesse pela área da psicologia do trânsito. E aí, a gente vê que o cenário não muda, a gente olha ali na média, a gente não tem nenhuma área, nenhuma atividade dessa, óbvio que isso não esgota todas as possibilidades dentro da psicologia do trânsito, mas é o que ficou no instrumento, enfim, a partir dos estudos psicométricos, mas dentro dessas atividades que são expostas e que são relacionadas à área da psicologia do trânsito, a gente não tem nenhuma área que se destaca muito, nenhuma atividade, na verdade, desculpa, nenhuma atividade que se destaca demais, a diferença das médias é muito pouca e, de novo, mantém esse padrão de ser abaixo do ponto médio. Só a título de comparação, vejo que quando a gente pergunta sobre as atividades de psicologia clínica, aí acontece o contrário, também falando um pouco ali daquela média geral, que todos os itens eles estão bem acima do 3 e a maioria deles acima do 4, inclusive, nessa média, que varia de 1 a 5. Então, uma série de as preferências muito mais consolidadas na relação, isso depois a gente vai discutir um pouco possivelmente os motivos disso. Eu fiz alguma coisa com o nome de vídeo? Também, daqui a pouco eu vou, porque eu trouxe aqui no organizacional, mas também quando a gente olha para a área da psicologia organizacional, embora sejam mais atividades, mas também a gente vê uma tendência de preferência já um pouco maior, enfim, só para a gente poder ir fazendo algumas comparações aí. E aqui, esse outro resultado é interessante, cuidado, é, na hora de, acho que de passar aqui ele sai um pouco, mas eu vou, enfim, na verdade onde está marcadinho aqui em vermelho, olhem a linha de baixo, tá, por favor, que aqui é uma correlação entre os fatores do instrumento, tá, então, esses dois destaques que eram para estar nas linhas de baixo aqui, na verdade o que a gente vai ver é o seguinte, dentre aquelas áreas que este instrumento especificamente avalia, a psicologia, né, os interesses pela área do trânsito, a maior correlação observada é com a psicologia organizacional, né, e, um outro destaque aqui é que com a área de avaliação psicológica, essa correlação, ela é muito, é quase nula, ela é muito fraquinha, o que é interessante porque, mesmo estudantes de psicologia ou pessoas que não estão diretamente ligadas à área da psicologia do trânsito, como a Sandra já falou aqui antes, a gente tende a relacionar muito diretamente, né, a atuação em psicologia do trânsito com a atuação em avaliação psicológica, e aí, quando a gente pergunta isso para os estudantes, a gente percebe que esse interesse deles não são relacionados, né, são pouco relacionados, sendo mais relacionados com a área da psicologia organizacional e do trabalho, tá? Dando sequência, eu vou trazer aqui rapidamente também o resultado de um outro estudo que a gente fez ali também, né, que ele ainda está em avaliação, enfim, mas que nesse caso, já nós conversamos com 42 psicólogos do trânsito, já atuantes na função de peritos, né, enfim, também aí tem toda a descrição, pessoas que já estavam na área já há algum tempo, né, enfim, e a gente aplicou um instrumento, na verdade, que era uma, assim, que a gente desenvolveu para perguntar ali de algumas, algumas questões sobre a prática e sobretudo sobre a formação, sobre a percepção desses psicólogos em relação à sua formação. Então, dois resultados que chamaram a atenção aqui são, primeiro, que 78% dos psicólogos que atuam, dessa amostra que a gente pesquisou, que atuam como psicólogos peritos do trânsito, quase 80% disseram que não tiveram nenhum contato com a área ou com a prática da avaliação pericial na sua graduação. E isso, provavelmente, embora a amostra seja muito restrita, provavelmente, isso seja uma fotografia bastante videdigna, né, da formação do psicólogo de forma geral no Brasil. Depois também eu vou trazer um dado sobre isso. Mas, o que chama mais atenção, talvez, é, então, eu falei lá no começo que a gente pode pensar que a partir de 2012 a gente tem aí um movimento então diferente na área que é a obrigatoriedade de ter essa titulação. E aí, quando a gente pergunta para os psicólogos qual é o motivo pelo qual eles fizeram a especialização ou tiveram o título de especialista, se a gente juntar aqui essas duas, a gente tem também mais de 76% dos psicólogos que colocam como questão a obrigatoriedade. Então, só fiz porque foi obrigado. Uma parte parou nisso, só fiz porque realmente foi obrigado a exigência do CONTRAN, então é por isso. E uma outra parte maior que disse que, bom, foi por conta da exigência, mas que acabou sendo útil, acabou sendo importante e tal. Mas, então, esse é um número importante que, né, apenas, claro, de novo, é uma amostra muito restrita, é uma amostra que não tem nenhuma intenção de ser representativa da categoria, mas é um número interessante para a gente pensar que uma porcentagem bastante pequena, só que mencionou a oportunidade de obter essa titulação e do ponto de vista, de fato, de aumentar o conhecimento, a formação, enfim, então a gente tem aqui esses números trazendo tanto dos estudantes, desculpa, a gente tem esses dois dados interessantes tanto dos estudantes de psicologia quanto dos profissionais, né? Então, já finalizando, algumas reflexões. A primeira é, só dá para a gente ter interesse por alguma coisa que a gente gosta, né? E, quando a gente junta essas informações de que o interesse de estudantes de psicologia pela área da psicologia do trânsito é a menor entre aquelas 11 áreas, a gente junta com essa informação que também a Sandra me deu um pouquinho antes da gente entrar aqui, né? Que, olha que impressionante, apenas 14% de todos os cursos, né? Isso é um estudo que a Sandra fez, inclusive, que eu estou reproduzindo aqui as informações, 14% dos cursos de psicologia do Brasil tem disciplinas de psicologia do trânsito na sua grade. Sendo que apenas 40% desses 14%, apenas 40% são obrigatórias, todas as demais são optativas, né? Foram quantos cursos do total? Quantos cursos do total? 400? É, enfim, são muitos, né? Então, acho que é interessante a gente poder pensar isso. Então, isso explica, em grande parte, não tem como o estudante de psicologia se interessar por uma área da qual, simplesmente, ele não ouve falar na gravação, ouve falar muito pouco, estuda muito pouco, né? E aí, acaba que, acaba, o estudante de psicologia acaba tendo uma visão de senso comum em relação à área da psicologia do trânsito, né? Embora seja um técnico de formação. Além disso, uma outra questão que você levanta aqui é os cursos de psicologia, e aí, trazendo um pouco, né, por meu lado, os cursos de psicologia, talvez não só de psicologia, mas, sobretudo, a gente cuida muito pouco do desenvolvimento de carreira dos estudantes. Então, por exemplo, quando a gente vê ali essa, uma diferença tão grande em relação à preferência pela área clínica, né? É claro, é uma área que é típica da psicologia, talvez que marque, né, a nossa formação de uma forma geral, mas, assim, o quanto será que a gente está conseguindo conversar com nossos estudantes em relação a uma certa idealização que se tem sobre essa prática clínica versus uma demanda real de mercado, de trabalho, enfim, né, uma reflexão bem importante. Além disso, também chama atenção essa correlação mais forte, né, dos interesses pela psicologia do trânsito com o organizacional, sobretudo, em relação à comparação com a agressão psicológica, né, também, indo de novo em direção do que a Sandra já havia comentado, né, e as relações com outras áreas, como da saúde, com a educação, acho que é importante a gente pensar nisso também. e um outro dado que acho que a gente está em andamento, né, em relação a isso, que é sobre essa exigência da formação continuada, né, quais são os resultados que a gente está tendo disso? Será que a gente já está conseguindo aferir os resultados disso na prática? A gente já consegue ver uma melhoria, né, da prática dos profissionais dessa área a partir dessa formação, né, e será que esses resultados, eles podem nos ajudar a pensar em estender, né, essa prática da formação continuada para outras áreas também, né, enfim, são algumas reflexões aí que a gente pode fazer e agradeço a atenção de vocês e agora a gente fica à disposição para conversar. Obrigado. Nós vamos então abrir para as perguntas e eu vou dar uma olhadinha aqui no meio que está o nosso tempo. Bom, a próxima mesa será de 15 horas, então nós temos aqui um tempinho para edificar as perguntas. Eu quero agradecer aos dois pelos temas que são assim, nesse nosso momento, muito importante. Primeiro, resgatar Renier e todas as propostas, né, porque Renier faz um marco na psicologia do trânsito, ele traz toda uma nova leitura da nossa atuação e, infelizmente, nós não seguimos o que ele orientou e ele também trabalhava muito em cima dessa questão da formação continuada do psicólogo. Ele sempre batia nessa tecla que a gente tem que estar sempre centralizando, pesquisando e também apontava a importância do psicólogo que já atua no trânsito na formação de novos psicólogos para o trânsito. Então, assim, muito interessante a junção das duas falas, das duas apresentações e aí eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta para a doutora Sandra ou para o doutor Rodolfo. Boa tarde, eu me chamo Juliana, também faço parte da BOP, fiz mestrado com a professora Lucie. O que vocês trouxeram? Me trouxe esse professor aniversário e também dou curso de especialização em avaliação psicológica e o módulo que eu dou é avaliação psicológica no contexto do trânsito na PUT. E uma coisa, assim, que me trouxe a reflexão quando eu vi os dois falando, o professor José Straten, ele começou o trabalho dele com a música lá em Ribeirão Preto, quando ele veio para o Brasil, ele desenvolveu um trabalho muito grande dentro de psicofísica para quem não conhece, ele que trouxe a maior parte da sinalização brasileira que a gente tem até hoje, ele que desenvolveu vários e quando então ele se afasta da USP, porque ele tinha um campo de pesquisa muito grande lá, quando ele se afasta da USP, isso transforma em um outro tipo de pesquisa em psicofísica lá, hoje em dia, nos laboratórios. E quando o professor traz essa questão dos interesses dos alunos, a gente vê realmente, então quando eles saem para trabalhar, muitos vêm correndo atrás da gente, ô professora, sabe aquela matéria de trânsito? O senhor não tem uma faxila? Tem um trabalho ali? Então como que muitas vezes a graduação está em dissono, está totalmente equivocada em termos do que o mercado de trabalho brasileiro fornece? agora essa questão da diminuição da pesquisa na área de trânsito, eu vejo assim muito como também um pouco de culpa da questão do prevenciamento do DETRAN, acho que às vezes o DETRAN engessa tanto a questão de só alguns profissionais, vocês não podem fazer isso, vocês só podem fazer dessa forma que você não consegue ter um interesse como uma área realmente que a gente possa voar, né? Então assim, a minha pergunta vai pra, né? Nessa questão de como que percebe-se que a pesquisa no Brasil em termos de psicologia do trânsito estacionou e é uma das áreas que dá mais dinheiro se a gente for falar assim, em termos financeiros, né? Em empregabilidade também do psicólogo, né? Como que a gente está vendo isso? Como que isso é interessante? Você tem 14% só dos cursos que tem a psicologia do trânsito e é um dos segundo maior campo de empregabilidade do psicólogo. O que está acontecendo em nosso país, né? Essa é a grande pergunta. E como que a gente pode ver isso e como que a gente pode levar isso até quem faz as grades curriculares brasileiras, né? Se isso a gente teria como colocar em palco. Eu vou precisar interromper ou não permitir outras perguntas em função do tempo porque eu olhei aqui no cronograma eu olhei o quadrinho errado. então nós não temos o tempo que eu disse que teríamos, né? E aí vamos ficar só com essa pergunta que já foi feita para os palestrantes responder, tá bom? Para não atrapalhar o horário do próximo palestrante, dos próximos. Juliana, né? Bom, Juliana, essa pergunta é a que não quer calar, né? Eu até questiono o pessoal que faz pesquisa para os instrumentos para que nós possamos fazer as nossas avaliações acerca dessa preditividade. Concordo com você que o DETRAN não só todos os DETRANs acabam que são eles os donos desse arsenal, né? Desse arquivo e nós temos essa dificuldade de chegar no motorista em frator e fazermos, então, buscarmos esses parâmetros que a gente precisa. Eu não sei te dizer o que nós podemos fazer. Eu penso que nós, sim, até eu sou do DETRAN Paraná e escuto nas conversas por aí que é um DETRAN que tem uma abertura maior para que nós façamos algumas pesquisas. a minha amiga Ana Davis do Piauí fez ali uma pesquisa no Paraná, eu própria fiz a minha pesquisa a partir de lá, mas eu acredito que os outros DETRANs terão que nos apoiar nos dando esses arquivos para que nós possamos chegar. Eu agora inicio uma pesquisa também verificando as questões de desenvolvimento moral, né? A possibilidade da intervenção também junto ao DETRAN. Mas eu acredito que é mostrando e falando sobre as nossas práticas que nós temos já de levantamentos acerca de comportamentos da direção segura, enfim, trazemos o que já tem de construção e convencemos a partir desse conhecimento para que nos forneça e assim será de uma maneira sigilosa e ética, não vai colocar em risco, mas é de fato algo que nós precisamos implementar e convencer. Eu vou dar para encerrar dessa nossa apresentação, agradecer a Sandra e a Rodolfo e a todos vocês pela permanência, pela pergunta, mas não encerramos aqui, tá? Eu vou convidar...